Boa tarde a todos. Começaremos agora a roda de conversa da Sala 3. Vamos começar com o curso de Ciências Biológicas do Campo Iabá. Vamos passar o vídeo e logo ouviremos todas as apresentações. Olá, eu sou a professora Renata Cabrera e atualmente estou na coordenação do curso de Ciências Biológicas do Instituto de Biossciências da UFMT do Campo Iabá. O curso foi criado em 1985 e de lá para cá já passou por reformulações no seu projeto pedagógico. Temos duas entradas por ano, sendo ofertadas 23 vagas no primeiro semestre e 20 no segundo. O principal papel do curso é formar professores de Ciências Naturais para as séries finais do ensino fundamental e professores de Biologia para o ensino médio. O curso contribui também com o desenvolvimento da formação continuada de professores das redes escolares, por meio de projetos de extensão, com a produção de conhecimento no campo dos conhecimentos biológicos, pedagógicos e didáticos, e trabalha com a formação de um perfil de professor que atua na pesquisa e na docência. Aos que queiram cursar a licença pura em Ciências Biológicas, esperam-se que tenham curiosidade para investigar e compreender os fenômenos biológicos que almejam o aprendizado e a atuação na docência da educação básica e superior para aqueles que desejarem dar continuidade nos estudos nos cursos de mestrado e do professor. É importante ter boa compreensão da leitura, da escrita e interpretação de texto, que constitui a base para a compreensão de diversas disciplinas. Aqueles que possuem o perfil comportamental mais introvertido, não se preocupem, pois conhecem o nome para a capacidade e os seres necessários para a paciência. Esse é um trabalho que será feito durante o curso e que já começa no primeiro semestre. O curso possui uma carga horária de 3.288 horas, sendo oito semestres o tempo mínimo para sua integralização e doze o prazo máximo. O curso é de período integral e nossa estrutura física conta com laboratórios para microscopia, microbiologia, genética molecular e outros, além de contar com coleções didáticas científicas de diversos grupos de seres humanos. Todos os professores do Instituto de Vicência são doutores, e muitos possuem produção de grande impacto na comunidade científica. Nossos egressos apoiam diversos setores da sociedade, sendo elas escolas públicas e privadas, das redes escolares, universidades, órgãos governamentais relacionados ao ambiente e à saúde, entre outros. Boa parte dos nossos estudantes segue sua formação acadêmica, em curso de pós-graduação, sendo hoje um número expressivo daqueles que possuem titulação em nível de mestrado de curso. Se você se interessou pelo curso, venha conhecer um pouco mais da nossa estrutura e nosso projeto pedagógico. Maiores informações podem ser clicadas na nossa página e você também pode nos contactar. Muito obrigada. Olá, meu nome é Adriana, eu sou formada em licenciatura em ciências biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso. Eu entrei em 2016 e hoje eu faço mestrado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na área de entomologia e o que o curso de licenciatura em ciências biológicas trouxe para mim foi fazer com que eu me reconhecesse na pesquisa, com que eu tivesse esse contato com o laboratório na qual eu trabalhei durante a minha graduação inteira, que a gente tinha um trabalho muito forte com as escolas e com a coleção entomológica. E isso trouxe muitas coisas boas e foi, inclusive, o caminho que eu vou escolher para seguir na minha vida. Então é isso, obrigada. Olá, meu nome é Thiago Cenedo, fiz licenciatura durante os anos de 2005 a 2011. Foi um momento muito enriquecedor na minha vida, eu tive muitas oportunidades, aprendi bastante com os professores, tive muitas aulas práticas, aulas a campo, conheci a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Esse conjunto de aprendizagem é extremamente importante para a construção do biólogo. Isso eu devo ao Instituto de Biosciência, aos professores que atuam na área de pesquisa nesse futuro. Grande parte dos professores são referências nacional, internacional, tanto na área da educação quanto na área da pesquisa. E eu sempre fui orientado por esses professores. E tudo isso foi ajudando, como se fosse uma construção do saber. Tive a oportunidade de fazer o intercâmbio internacional nos Estados Unidos. Isso foi fundamental na minha vida, profissional, na minha vida acadêmica. Tive a oportunidade de conhecer outras instituições, de literar o meu inglês. Não só isso, fiz mestrado em zoologia, pelo Instituto de Biosciências. Através do meu mestrado, eu consegui captar recursos da Universidade de Harvard, do Museu de História Natural de Nova York, do Museu de História Natural de Genebra, na Suíça. Tudo isso aliado com todo o conhecimento que eu fui adquirir em todo esse processo de aprendizagem que eu tive na instituição. E, atualmente, eu sou pesquisador PCI do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, onde eu trabalho e desenvolvo pesquisas relacionadas a mamíferos que é a área de atuação que eu trabalho, com taxonomia, com saúde pública. E tudo isso foi possível graças à contribuição que eu tive durante todo esse curso, todo esse processo que eu passei. e, claro, pelos professores dessa instituição, que têm uma capacidade absurda, que são referências nas áreas de atuação, tanto na parte de invertebrado, de vertebrado, de molecular, de genética. Então, eu só tenho que agradecer e falo para você. Vem fazer parte dessa equipe. Obrigada. Oi, gente. Vamos deixar o microfone desligado quando estiver apresentando, tá? Professora, quer falar alguma coisa? Sim, dá boa tarde a todos, a todas, os colegas aqui, aos discentes. E, Holanda, muito obrigada por conduzir esta roda de conversa. Espero que tenham gostado do vídeo. Então, a gente trouxe um pouquinho aí do que é o curso, né? Um resumo. Estou aqui com o discente Cláudio Henrique. Cláudio Henrique faz parte do colegiado de curso, né? Estamos aqui, então, para apresentar um pouquinho mais do que é o curso de ciências biológicas e licenciatura, né? No campus aqui, no campus de Cuiabá. Nós temos também o curso de bacharelado, mas hoje nós estamos falando aqui do curso de licenciatura. E a gente espera aí poder bater um papo com vocês, discutir um pouco sobre o curso e responder as curiosidades de vocês. Tá bom? Cláudio? Boa tarde, gente. Eu sou o Cláudio. Eu sou o acadêmico de Biologia. Eu estou agora no quarto semestre, cursando o ensino flexibilizado, né? Quarto semestre, dia de oito, aí pela frente ainda. E nós estamos aqui para responder as perguntas que vocês tiverem. Por favor, não se acanhem. A gente é só uma roda de conversa, não é nada tão formal. Então, fiquem à vontade e se sintam livres para fazer qualquer tipo de pergunta. Valeu. Olá, mais alguém quer falar alguma coisa? Querem passar o próximo vídeo, daí a gente conversa sobre todos? Agora a engenharia florestal, né? Vou passar, então. Só um instante. Tá bom. Tchau. Tchau. Criado em 1974, o curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá. Tem uma localização privilegiada, em um estado que abriga três biomas, Cerrado, Pantanal e Amazônia. A engenharia florestal tem como objetivo principal a promoção do desenvolvimento florestal, ecologicamente equilibrado e socialmente justo. A estrutura do curso, dividida em dez semestres, é composta por conteúdos básicos e profissionalizantes, organizados em aulas teóricas, organizados em aulas teóricas, atividades práticas em laboratórios e aulas de campo, os quais permitem ao estudante, futuro profissional, o seu direcionamento técnico para áreas de seu interesse. As disciplinas básicas envolvem conteúdos de biologia, matemática, química e física. As áreas de silvicultura, manejo florestal, tecnologia de utilização de produtos florestais e conservação da natureza, compõem o núcleo profissionalizante do curso. A silvicultura dedica-se aos estudos dos métodos naturais e artificiais de implantação, regeneração e melhoramento dos plantios florestais e das florestas nativas, de modo a obter o máximo de benefícios econômicos, sociais e ambientais, garantindo a conservação dos mecanismos de sustentação do ecossistema e, ao mesmo tempo, as necessidades do mercado. Durante o curso, serão abordados temas de como implantar e cuidar de uma floresta, selecionar e identificar espécies florestais, produzir mudas, preparar e adubar o solo para o plantio, enriquecer e melhorar as florestas, evitar e controlar pragas e doenças, além de integrar o cultivo de espécies florestais, agrícolas e criação de animais. Voltado à ordenação científica dos povoamentos florestais, o manejo florestal busca, em tempos amplos, a contínua produção de bens e serviços. O objetivo primordial é estruturar a produção contínua e eficiente de produtos florestais, sejam eles de florestas plantadas ou nativas, prezando pela conservação dos recursos naturais para a manutenção da qualidade da água, da fauna e da flora. Para alcançar esses objetivos, é priorizado o ensino de técnicas de medição de árvores e povoamentos florestais, para subsidiar informações fundamentais na análise e processamento de dados voltadas à tomada de decisão. Dessa forma, o manejo reforça o compromisso com a produção florestal sustentável, observando as limitações ecológicas, sociais e econômicas. Em tecnologia e utilização de produtos florestais, são estudadas as características anatômicas, químicas, físicas e mecânicas da madeira proveniente de florestas nativas e plantios florestais, visando seu melhor aproveitamento nos processos de transformação em produtos presentes em nosso dia a dia, como papel, painéis de madeira e madeira serrada. A energia da biomassa florestal estuda a influência das propriedades da madeira e dos resíduos florestais como fonte alternativa de energia por meio da combustão, para geração de calor e também pela carbonização na produção de carvão vegetal. O objetivo é potencializar o uso da madeira e de seus subprodutos de forma racional e sustentável, aumentando a produtividade e qualidade do produto final. A conservação da natureza aborda os temas que envolvem a preservação de ecossistemas naturais, alinhada à utilização racional dos recursos naturais. Estuda as relações entre flora e fauna, manejo de áreas protegidas, manutenção dos recursos hídricos, diagnóstico de impactos ambientais, legislação ambiental e a restauração de ambientes degradados. Deste modo, são utilizadas geotecnologias apoiadas a levantamentos em campo para o mapeamento e identificação dos recursos naturais, visando a manutenção dos ambientes naturais para a presente e futuras gerações. Com uma formação sólida, o engenheiro florestal estará apto a atuar em empresas públicas e privadas, na prestação de assessorias e consultorias, elaboração de laudos técnicos e também em ensino, pesquisa e extensão. O curso de Engenharia Florestal da UFMT oferece um total de 86 vagas, com ingresso semestral de 43 alunos. Para maiores informações, acesse nosso site www.ufmt.br barra curso barra EFL. Olá! Olá! Voltamos, professor, pode fazer a apresentação. Boa tarde a todos, gostaria de agradecer... Acho que tem um som ligado. Oi! Boa tarde a todos, gostaria de agradecer a presença de todos no UFMT de Portas Abertas, e nós tentamos trazer para vocês algumas informações sobre o nosso curso. Eu sou o professor Ciro Matheus Pumete Forvalessa, eu sou engenheiro florestal, formado aqui na... me formei em engenharia florestal no campus Cuiabá, né? Hoje sou professor do curso e eu gostaria de reforçar para vocês, né? Que a engenharia florestal, ela tem uma grande extensa de atividades, pois trata aí de... do estudo dos recursos florestais, com a finalidade de utilizar de forma racional esses recursos, né? Então, durante o nosso curso, nós temos desde atividades teóricas, atividades no laboratório, até atividades de campo, né? Que exigem aí conhecimentos básicos, por exemplo, em biologia, química, matemática, estatística. Então, nós temos uma gama bem grande de disciplinas básicas para subsidiar o manejo adequado dos recursos florestais e promover o desenvolvimento da atividade dentro do setor florestal. O engenheiro florestal, por exemplo, ele pode atuar como profissional autônomo ou trabalhar em uma área específica de uma empresa, por exemplo, com melhoramento genético florestal, parte do manejo, colheita, transporte, né? Pode atuar também, pode estar com cursos públicos para trabalhar em órgãos como a SEMA, né? A Secretaria Estadual do Ambiente, o ICMBio. Então, nós temos várias possibilidades, né? Para atuarmos no campo, no campo de trabalho e a nossa profissão, ela é reconhecida e regulamentada pelo sistema, né? Com fé, CREA, nós temos registro, né? No CREA, para poder desenvolver todas essas atividades. Espero ter contribuído com as informações que nós trouxemos, né? E agora passo a palavra para o nosso acadêmico de graduação, o Vitor Hugo Canté, para complementar a nossa fala. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Agradecemos a presença de vocês na eventualidade do FNT de Portas Abertas. Bom, já que o professor comentou um pouco da parte dele, como um professor, né? Eu vou comentar um pouco da nossa parte como discente. Então, assim, o curso de Engenharia Florestal nos proporciona muita experiência prática, que, ao meu ver, proporciona uma assimilação do conteúdo melhor ainda do que só a matéria teórica. Então, o nosso curso se sobressai nesse quesito de conciliar a parte teórica junto com a prática. Bom, temos também a empresa Júnior, que é uma novidade no curso, que nos proporciona a fazer trabalhos em campo juntamente com o auxílio do professor. Então, a gente acaba tendo mais experiência prática ainda no decorrer da graduação, para aqueles interessados, logicamente. E também possui nos uma atlética, né? Que visa mais as eventualidades esportivas, que é mais a parte do lazer durante a graduação. Então, acho que é isso só. Obrigado, pessoal. Obrigada. Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, certo, por aqui. Certo. Passar o vídeo da veterinária agora? Na verdade, eu vou entrar direto na apresentação. Ah, tá. É o da apresentação, né? Professor, então tá bom. Quer apresentar, então? Tá, já tá apresentando. Já tá aparecendo, né? Já tá aparecendo aí. Boa tarde a todos. Eu sou... Me chamo Clíndico de Esporto, sou coordenador do curso de medicina veterinária do Campo de Cuiabá. A gente tem um outro curso de medicina no Campo de Cuiabá. A gente tem um outro curso de medicina no Campo de Cuiabá em si. O vídeo, um breve vídeo de apresentação do curso, ele foi disponibilizado também pelo YouTube. E, na verdade, nesse momento, eu preferi fazer uma pequena apresentação sobre o que mais chama a atenção pra vocês, que é basicamente as áreas de atuação do médico veterinário, que é o foco da nossa formação. Então, primeiramente, sejam bem-vindos ao evento e a essa apresentação. O curso, ele foi criado em 1991, teve sua primeira turma formada em 1997 e, recentemente, a gente fez uma reformulação do PPC como um todo, do projeto político, do projeto pedagógico do curso e reestruturou toda a grade, horário, todas as disciplinas, agora no ano de 2019. O funcionamento do curso é integral, então, tem esse detalhe das aulas serem ministradas no período matutino e vespertino, com uma carga horária de 4.160 horas, que deverá ser integralizada num período de 10 a 15 semestres, equivalente a 5 a 7 anos de mês. A oferta é realizada, a entrada é uma vez... Desculpa. A entrada é pelo SISU, como todo o FMT, mas é disponibilizado em 30 vagas semestrais, tanto no primeiro semestre, quanto no segundo semestre. Como característica principal do curso, entre outras, a gente tem, dentre essas 4.160 horas, praticamente um terço da carga horária é de atividades práticas ou atividades de campo. E aí já vem aquele quadro para vocês entenderem como funciona um pouco o curso. Essa aula é quase para a caloura, tá? Mostrando a variedade de disciplinas que a gente tem e tentando abordar o que vocês vão poder trabalhar pensando nessa oferta que existe ao longo desses 10 semestres. Então, inicialmente, eu tenho praticamente um ano e meio, 3, 4 semestres de disciplinas básicas, seguido das disciplinas profissionalizantes. Então, eu formo uma básica, depois passar para as disciplinas específicas e, para finalizar, as disciplinas que a gente chama de especialização ou complementares, que são aquelas que você decide onde você, o que você quer cursar, em que áreas mais específicas você quer trabalhar. As áreas de atuação do curso, elas vão muito além do que eu estou chamando a atenção aqui, que são as clínicas, como a clínica médica de dominantes, clínica médica de pequenos animais, técnica cirúrgica, patologia cirúrgica. Então, além dessa base, que é o que todo mundo tem de desenho da veterinária, que é a clínica e cirurgia das diferentes peces, então, eu tenho aqui, tentando ilustrar um pouco, a clínica médica de pequenos animais, que é voltada principalmente para quem gato, a clínica dos animais de produção, tanto eclinos, suínos, bovinos, bubalinos, clínica de animais silvestres, até um fator bastante interessante, a gente tem aqui no hospital veterinário, como vai chamar a atenção no vídeo, o setor de atendimento de silvestres, além do SEMPAS, que é situado no antigo zoológico da UFMT, toda a parte de cirurgia, tanto de animais de companhia, como de animais de produção. Há ciências básicas que, pela visão de muitos alunos, acabam representando apenas uma base para a formação, ela acaba fornecendo uma área de atuação bastante importante na nossa profissão, que abrange principalmente atuação em laboratórios e diagnósticos, em empresas para o desenvolvimento de produtos biológicos e vacinas, inclusive uma coisa que chama a atenção, muitas das vacinas que estão sendo produzidas pelo coronavírus, conto com a participação de médicos veterinários na sua elaboração, no seu desenvolvimento, desenvolvimento de formulações de rações e de produtos alimentares para as diferentes espécies animais, além das áreas de pesquisa que muitas vezes abrangem essas disciplinas básicas principalmente. Entre as áreas de atuação ainda, vamos destacar as áreas de criação e as de produção e fiscalização dos produtos de origem animal. Então, eu tenho o médico veterinário atuando junto com a zootecnia, muitas vezes, em toda a cadeia de produção animal. Então, desde o campo, fazendo controle sanitário, participando do processo de manejo das diferentes expressões animais, sejam de animais de pequeno ou grande porte, desde aves, suínos e bovinos, e também participando de toda a cadeia de produção de produtos de origem animal no controle de qualidade e mesmo na inspeção desses produtos, do frigorífico até o mercado. Para a gente complementar, entre as áreas de atuação, temos disciplinas que vão dar base para a atuação do médico veterinário em toda a cadeia de melhoramento genético dos meus plantéis de animais de produção. Então, além do desenvolvimento de técnicas de biotecnologia da reprodução, como técnicas de colheita de sêmen, inseminação artificial, transferência de embrião, fertilização in vitro, avaliação espermática para todos esses processos. Então, trabalhando basicamente na melhoria dos nossos plantéis, bem como nessas técnicas de reprodução animal. classicamente e cada vez com o maior papel, o médico veterinário é um dos profissionais que atua na saúde única e na saúde pública nesse conceito de One Health, envolvendo tanto a saúde humana, saúde ambiental e saúde animal. Entre as áreas de atuação, podemos destacar ainda a vigilância sanitária, processos de consultoria, administração de propriedades rurais, representação técnica comercial, perito criminal e forense, trabalhar como patologista responsável técnico, além das inúmeras especialidades que podem ser escolhidas ao longo do curso, desde anestesiologia, cirurgia ortopédica, oftalmologista e assim por diante. A matriz curricular é composta de componentes obrigatórios, componentes seletivos, atividades complementares, trabalho de curso e estágio supervisionado obrigatório, onde no seu décimo semestre do curso, você destina basicamente atividades práticas realizadas principalmente fora do âmbito da Universidade Federal do Maturão, como clínicas e locais particulares para o estágio. Após o processo de formação, a gente ainda conta com um programa de residência uniprofissional lotado no Hospital Veterinário, aqui da UFMT, um programa de mestrado e doutorado em Ciências Veterinárias, junto à FAVET, que é onde o curso está lotado, e um programa de mestrado e doutorado em Ciência Animal, ligado à FAMEV, que é a Faculdade de Economia e Zotipinia da Instituição. Já gostaria de deixar aqui os contatos do curso, desde o e-mail e o telefone, além de disponibilizar o site que está sendo alimentado da Coordenação de Medicina Veterinária do Capo Cuiabá. Para a gente ilustrar um pouco melhor nossas instalações, tem um vídeo produzido pelos próprios alunos do Centro Acadêmico. Professor, acho que o vídeo está sem som. Sem som. Bom, deixa eu tentar, então, fazer só. Você quer ir falando, Amanda, enquanto eu projeto? Pode ser. Boa tarde, gente. Meu nome é Amanda Balata. Eu sou estudante de Medicina Veterinária. Estou no oitavo semestre. Assim, não sei, mas acredito que a maioria que queira fazer veterinária seja porque ama os animais desde criança e desde criança sempre quis ser veterinário. E é assim que eu comecei e eu confesso que eu me surpreendi muito com o curso, porque, como o professor disse, muitas vezes a gente pensa que a veterinária é só aquela parte de clínica, né? Ainda mais de animais pequenos, que é o que a gente está acostumado a ver. E quando eu entrei na faculdade, eu me surpreendi muito com a quantidade de áreas que eu posso seguir, saúde pública, dispensão. tem a parte dos centros também. Eu tive muito contato com animais silvestres, eu fiquei bastante apaixonada. E é isso, gente. O que eu acho interessante na veterinária é porque, apesar de ter o ciclo básico, né, no primeiro semestre, a gente tem vários contatos com várias áreas. Então, mesmo sendo do primeiro ano, eu testei várias áreas. Por exemplo, no primeiro ano eu fiz estágio no departamento de anestesiologia com a professora Luciana. Então, desde o primeiro semestre, eu já tive aquele contato com cirurgia, com anestésia, que eu gostava muito. No meu segundo ano, eu decidi experimentar, né, até para ver outras áreas. Aí, no meu segundo ano, eu fiz estágio no antigo zoológico, né, da UFMT. E foi muito enriquecedor. Eu tive contato com vários animais selvagens, com onça pintada, com macacos pregos, com vários animais, com iguanas. e tudo isso foi muito enriquecedor. Então, acho que o mais interessante que eu gosto da UFMT, além de ser uma das melhores universidades do país, né, no curso de veterinária, a gente está entre os 20 melhores da América Latina, inclusive, também é um orgulho fazer parte dessa instituição. E o que eu acho mais interessante é isso, porque nesse primeiro semestre a gente tem contato com várias áreas, né, que a gente tem interesse, e é tudo muito facilitado. Os professores também, modéstia à parte, né, a professora Cleide está aqui, eles sempre ajudam a gente em tudo que a gente precisa, são sempre muito companheiros, eu tinha um estigma, assim, que os professores universitários são rígidos, né, são durões, rígidos no sentido ruim, né, que eu digo, porque às vezes a gente tem essa impressão que os professores universitários são assim, mas não são, gente, são todos muito amigos, muito parceiros que ajudam a gente em tudo que a gente precisa. e eu também estou aqui para ajudar vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no Instagram, no WhatsApp, qualquer coisa. A gente fez um videozinho, né, para mostrar para os calouros, porque os calouros, eles começaram agora no... à distância, né, a gente fez um videozinho, já que a gente não ia poder fazer um tour com eles presencial, a gente fez um videozinho só para eles conhecerem um pouquinho a instituição e a gente vai mostrar para vocês. Aí a gente mostra um pouquinho do hospital veterinário, do nosso bloco, né, onde a gente tem as aulas, dos laboratórios. Quando voltar, né, quando todo mundo estiver vacinado, sintam-se à vontade também para fazer uma visita à nossa instituição, ao nosso bloco, vocês podem entrar em contato comigo, que eu mesma me responsabilizo em fazer esse tour com vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar. É isso aí, gente, muito obrigada. Espero que dê certo o vídeo. Ah, e deu certo, acende o som, professora. O centro acadêmico preparou esse vídeo para apresentar para vocês um pouco do nosso bloco e do hospital. Na parte externa, nós temos o boi, que fica localizado em frente ao bloco da zootecnia. Se vocês caminharem um pouco mais, passando pelo ponto de ônibus, vocês irão se deparar com essa entrada. Essa é uma das entradas para o bloco da veterinária. Caminhando um pouco mais ao fundo, nós temos a cantina da Favete. Essa entrada no mapa fica exatamente aqui, ou seja, entre os blocos de zootecnia e agronomia. Esse é o nosso bloco por dentro, com os armários, a entrada principal e o centro acadêmico. Assim, é a entrada do bloco vista por fora. Essa é a entrada do hospital veterinário. No mapa, o X marca a localização do boi, então vocês deverão fazer o caminho contrário do início do vídeo e descer essa rua à esquerda, apontada pela seta no mapa. Na entrada, nós passamos pela recepção e caminhando mais um pouco, na primeira porta à direita, nós temos a sala de triagem. Mais à frente, nós teremos os consultórios. Temos o setor de felinos. Temos o setor de cardiologia e nefrologia e o departamento de imagem, com os setores de ultrassonografia e radiologia. Nós temos o consultório de neurologia e a sala de emergência. Um pouco mais à frente, à nossa esquerda, nós teremos o consultório de oftalmologia e mais ao fundo, na última porta, nós temos o setor de animais silvestres. apontado pela seta. E chegamos ao centro cirúrgico. Essa é a entrada do centro cirúrgico, onde nós temos a sala do pós-operatório, onde os animais receberão os cuidados pós-cirúrgicos. Nós temos as salas do centro cirúrgico. Nós temos o quadro, onde são anotados os procedimentos que serão realizados no dia. E nessa mesinha, temos documentos, como fichas cirúrgicas e anestésicas. Aqui nós temos a sala externa de cirurgia, onde são realizados procedimentos cirúrgicos em animais silvestres e cirurgias odontológicas. Na parte externa, nos fundos do bloco, nós temos essa porta de vidro, que dá acesso ao corredor dos laboratórios. Aqui nós temos o laboratório de diagnóstico sorológico, a sala de equipamentos, o laboratório de biologia molecular, cujo professor responsável é o Luciano Nacazato, o laboratório de doenças parasitárias, coordenado pelo professor Richard, e o laboratório de microbiologia, coordenado pela professora Valéria Dutra. Esse é o laboratório de patologia, coordenado pelos professores Edson Moleta e Furlan. Aqui são ministradas as aulas práticas de disciplinas como histologia 2, patologia geral e especial. E no final do corredor, nós temos a sala da necrópsia. Na parte externa, nós encontraremos esse portão, que nos dará acesso ao setor de grandes animais, onde vocês terão disciplinas como semiologia e clínica de equinos. O setor de grandes animais costuma ser um setor com grande quantidade de estagiários, pois assim como os outros, aceita estagiários desde o primeiro semestre. E por fim, temos o laboratório de anatomia, localizado em frente à entrada do hospital. Aqui, vocês terão disciplinas como anatomia 1 e 2, assim como as monitorias das mesmas matérias. E é isso, pessoal! Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo que preparamos com todo carinho para vocês e estamos muito ansiosos para conhecê-los pessoalmente e poder realizar esse tour de forma presencial. Um abraço a todos! É isso, gente! Esse é o nosso videozinho que a gente preparou para vocês, só para vocês conhecerem um pouquinho da nossa instituição. Ai, confesso que quase chorei aqui, vou ter uma saudade presencial. Mas acredito que logo, em breve, a gente vai voltar às aulas presenciais. Como eu falei, sinta-se à vontade para me chamar e quem sabe mais para frente a gente pode fazer um tourzinho com vocês se vocês quiserem conhecer melhor a instituição. Muito obrigada, gente, pela apresentação. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos ir para o próximo vídeo? Tá, vou colocar. para o próximo vídeo. Obrigado. 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 Olá, tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de ser o chefe do Departamento de Química. Hoje nós temos dois cursos no Departamento de Química em nível de graduação, o curso de licenciatura plena em química e o curso de bacharelado em química com atribuições tecnológicas. E esses dois cursos têm proporcionado à sociedade o abastecimento de excelentes profissionais, tanto professores como profissionais habilitados para trabalhar nas mais diversas áreas. Sou aluno egresso do curso de licenciatura, onde me formei no ano de 2002. E retornei a essa casa no ano de 2008 como professor. E aqui estou até o momento. E tenho o prazer de dizer que já pude ser, inclusive, chefe do Departamento de Química, onde pude contribuir para a melhoria e evolução desse curso. Por isso, nós temos vários casos a apresentar de alunos que são egressos aos cursos do Departamento e hoje são docentes deste mesmo Departamento, sendo alguns, inclusive, coordenadores de curso. Eu ingressei no curso de bacharelado em química da UFMT em 1998. O curso que terminei em 2002 e, neste mesmo ano, eu ingressei no curso de doutorado em química da Unesco, no campo de Araraquado. Em 2006, eu retornei a Fui Abá como docente do Departamento de Química da FMT, cargo que eu ocupei de então. A minha vivência no Departamento de Química, um estudante, um docente, um coordenador de curso, cargo que também ocupei entre 2017 e 2019, me dá segurança para destacar a contribuição dos cursos de química para a sociedade. E isso tudo nos enche de orgulho e nos motiva a trabalhar cada vez mais na formação de novos profissionais que, atentos às demandas sociais, poderão projetar ainda mais os cursos de química da UFMT. Teve a oportunidade de me formar no curso de química de ciência e atua da UFMT e, quando eu terminei o curso, a minha formação me deu condições de passar no concurso para professor do estado na área de química. No entanto, eu optei por continuar os estudos na época e ingressei na pós-graduação. Quando eu terminei o doutorado na Unicamp, pude ingressar no quadro de professores da UFMT através de concurso público. Eu posso dizer que o curso de química oferece uma boa formação profissional na área de química que permite alcançar novas oportunidades. Sou ingressa desse curso e, quando me graduei, logo de início decidi que quero ser professora de química. É um privilégio poder ensinar química. É um privilégio poder lidar com os conceitos, com as transformações químicas, com os cálculos, com as reações, com os indícios que medem a transformação da matéria. A atual estrutura do curso é composta por 3.620 horas e a gente desenvolve tudo isso em 4 anos. Nosso graduando de licenciatura pode participar do PIBID, pode participar do Programa de Residência Pedagógica e, além disso, também pode prosseguir seus estudos fazendo mestrado, doutorado. Você é preparado efetivamente para atuar na educação básica. No entanto, se você prosseguir, e eu acredito que você vai prosseguir, você pode atuar no ensino superior e, nessa atual estrutura, você tem também as atribuições de 1 a 7 junto ao Conselho Regional de Química. E, nas nossas duas últimas avaliações do Enad, nós obtemos nota 4. Uma excelente nota. Vem fazer química com a gente aqui na UFMT. Eu conversava até o ensino médio com as suas professoras de química, despertando interesse pela área. Tanto é que, em 2017, eu comecei no curso de licenciatura plena em química e, hoje, no ano de 2021, estou me formando. Tive muitas oportunidades dentro da universidade e uma delas foi a participação do programa de iniciação à docência, onde pude ter um contato mais direto com a sala de aula. Eu pude me preparar um pouco mais. Gratidão a todos os professores envolvidos e eu tenho certeza que, hoje, eu posso dizer que eu sou um profissional melhor, que eu vou ser um profissional melhor, graças a todas as oportunidades que o curso nos oferece. Olá, eu sou a Egressa e o curso de bacharelado em química foi criado em 1985 e atualmente sou coordenadora do curso de bacharelado em química com atribuições tecnológicas. Eu sou como docente do Departamento de Cílpia desde 2013, quando eu me formei em bacharelado em química. A partir de 2009, o curso se transformou em bacharelado em química com atribuições tecnológicas e isso fez com que os egressos do curso pudessem ter um campo de atuação maior, já que atendem ao CRT com as numerações de 1 a 13 com relação ao campo de atuação. O curso de bacharelado em química tem nota máxima de média e foi muito bem avaliado como o melhor curso do Brasil pelo Conselho Federal de Química. O nosso curso, ele conta, no total, com oito semestres, ou seja, quatro anos e a entrada de alunos é de 66 por ano. Nós também temos o programa de pós-graduação em química, o que auxilia ao aluno, se quiser complementar a sua experiência, o seu campo de atuação também, nós temos o programa de pós-graduação em química em todas as áreas da química. Então, convido vocês para fazer parte da química da UFMT. Eu sempre gostei muito da química, do primeiro contato que eu tive de química, eu tive vontade de conhecer a química, o que eu tive de química, o que eu tive de química e o que eu tive de química. Foi muito difícil, como eu disse do ano, só que eu tive de realidade grande, né, quando a gente está aí com o conhecimento de ensino médio, o que passa para a complexidade, que é um curso de graduação em uma universidade. Mas, apesar das dificuldades, a química vai ter muitas fortes para mim. Eu participo de programas de literatura, e participo, desde o quarto semestre, do programa de literatura científica, e eu tive de química, 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 a construção de álcool em gel, que foi uma iniciativa da física, que foi uma espécie da família. Esse projeto, ele agregou muito, 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 muito profissional, porque ele mostrou uma realidade de um processo industrial, né, desde a produção ao controle de qualidade. O programa de literatura científica também, ele é muito importante, não só no período de técnico, né, que a gente aprende trabalhando no laboratório, mas também envolvendo relações com outros alunos, a gente acaba participando do tempo da pesquisa com os outros alunos, que compartilhem de um laboratório com o outro, alunos de letrado, os professores também, então, aquilo, o curso, ele tem, ele nos dá muita oportunidade de ter um crescimento profissional. Professora Elane, gostaria de falar? Professora Elane? Vou mudar o microfone aqui. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Então, muito boa tarde a todos vocês que acompanham o Portas Abertas UFMT. Como vocês viram, nós procuramos fazer uma breve apresentação do que é o curso de Química com foco na participação de vários egressos. Ali, falaram com vocês através do vídeo, vários licenciados e bachareis, né, que se formaram aqui na UFMT e hoje continuam a sua atuação profissional como professores do Departamento de Química. Duas informações que talvez interesse para vocês que estão assistindo o Portas Abertas neste momento. Como vocês puderam ver, né, só pelos cursos apresentados aqui, como a Química está presente, né, em todos eles, sendo uma das ciências básicas, né, importantes e relevantes para a construção do conhecimento nas diversas áreas de atuação. Em especial, o nosso curso de licenciatura em Química, da qual eu também sou egressa, ele está sendo subsidiado ou se favorecendo do apoio de dois programas muito importantes, que é o PIBID e a Residência Pedagógica. O PIBID, né, para os alunos que estão ingressando, já podem procurar saber o que é o PIBID, né, um programa institucional de bolsas para a iniciação científica, ele vai levar você graduando, que está ingressando agora, a traçar os primeiros passos na docência e a seguir, né, depois dos dois primeiros anos, você poderá ingressar no programa da Residência Pedagógica. Para além disso, o perfil que nós buscamos é um perfil docente para atuação na educação básica, como foi dito, com ênfase na pesquisa, né, então a gente tem no nosso curso o trabalho de conclusão que é uma monografia onde você sai plenamente preparado, né, com noções básicas de pesquisa, inclusive para prosseguir seus estudos na pós-graduação. Então, PIBID, Residência Pedagógica e Iniciação à Pesquisa, trabalho na extensão, é por isso que eu chamei também um dos orientandos que eu tenho, que é o João Vicente, para falar um pouquinho sobre a experiência que ele tem na Iniciação Científica como voluntário da Iniciação Científica. E depois, no momento das perguntas e respostas, a gente pode aprofundar o que vocês quiserem saber. João? Ok, então, primeiramente, boa tarde a todos. Então, como a professora Elane disse, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Química, estou no sexto semestre do curso, né, e dentro do curso de Licenciatura em Química da UFMT, eu tive várias oportunidades que me ajudaram a crescer profissionalmente. Eu participei do PIBID, do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência, o que é muito bom para a gente que faz a licenciatura, porque é um programa inicial para a gente iniciar na docência, a gente acompanha um professor de Química em uma escola, e é algo muito legal, porque a gente une a formação teórica que a gente tem nas nossas disciplinas pedagógicas, porque nós, do curso de Licenciatura, temos disciplinas pedagógicas para podermos ensinar melhor a Química, com a prática pedagógica vivenciada em uma escola. Fiz parte desse programa do PIBID, estou fazendo parte do Programa de Residência Pedagógica, o que é um grau a mais, porque na residência pedagógica nós temos uma carga horária de regência, ou seja, administrar aulas, coisa que no PIBID a gente não faz, o PIBID é um programa inicial, os primeiros passos, como a professora Elane disse. E junto ao Programa de Residência Pedagógica, eu também desenvolvo uma pesquisa dentro da área de ensino de Química, de caráter de voluntariado de Iniciação Científica, né? Então, e dentro do programa eu estou vivenciando essa relação entre a pesquisa e a docência, e toda essa relação ela contribui para a melhoria do ensino na Química. Então, foi uma oportunidade muito grande estar vivenciando o curso de Licenciatura em Química, e tenho certeza que está agregando muito na minha vida profissional, na minha aprendizagem. Estamos dispostos a qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do curso, a respeito da Licenciatura em Química, qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigado. Eu acho que cabe um último dado aqui, e também, isso também é relativo a todos os outros cursos que apresentaram aqui, é que os cursos da UFMT, eles possuem registros no MEC, né? E essas avaliações que a gente destacou aqui para vocês, todos os cursos da Universidade passam por avaliação. Então, o registro da Licenciatura em Química no MEC é o de número 1103-711. Então, é muito bom e importante que você, estudante, saiba dos registros junto ao MEC do curso que você está fazendo, né? Para não chegar no final e ter um certificado inválido. Então, estamos aí para qualquer dúvida, qualquer questão. Obrigada. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, Odicente. até o momento não temos perguntas, a Bruna está me passando, então, eu gostaria de saber se vocês querem falar mais alguma coisa dos cursos, convidar os alunos, algum meio de contato, redes sociais, talvez, para os alunos conhecerem mais alguma coisa, estão nos assistindo. Fiquem à vontade, aí. eu comentei no nosso chat aqui que eu fiquei maravilhada com o vídeo da engenharia florestal e fiquei com vontade de fazer o curso. E quanta química tem nesse curso, né, professor? Temos algumas disciplinas de química, disciplinas do nosso ciclo básico, temos, por exemplo, a química orgânica, temos a química analítica, temos bioquímica, e todas essas disciplinas dão base para a gente avançar, né, dentro da área de tecnologia de produtos florestais, produção, por exemplo, de papel, celulose, né, extrativos provenientes de plantas, da extraída de plantas, então, assim, a química é fundamental para algumas das atribuições do engenheiro florestal, assim como a biologia também é fundamental, né, a questão da taxonomia, da sistemática, da identificação de espécies, a fisiologia vegetal, a produção dos engenheiros florestais, temos que ter um conhecimento, né, bom em fisiologia, como as plantas se desenvolvem, o que faz com que elas se desenvolvam de maneira mais acelerada ou menos, para melhorar a qualidade do produto final lá na frente, que vai ser a árvore, a madeira, então, são fundamentais a química, a biologia, a matemática, a estatística, na questão da mensuração dos recursos florestais, então, assim, nós dependemos desses conhecimentos para poder avançar dentro do nosso curso. Isso nos faz pensar que os nossos cursos podem ter uma interligação muito maior do que a gente imagina, né, a necessidade da compreensão dos conhecimentos dentro de cada campo, de cada ciência, e como a gente tem um campo amplo de atuação, né, o químico, o biólogo, né, pode atuar nos cursos de engenharia, nos cursos de medicina, medicina veterinária, né, então, a gente tem, assim, uma gama bem ampla de atuação profissional e o mundo do trabalho, ele tem sido muito exigente, né, a gente sabe que uma graduação de quatro, cinco anos, ela é muito inicial, ela é, não é que é muito inicial, ela é inicial, graduação inicial, então, quando a gente cola grau, digamos assim, né, faz aquela festa de colação de grau, a gente coloca no mundo do trabalho um profissional que precisa estar bem preparado, qualificado, minimamente, e os nossos egressos têm mostrado isso, né, a gente se alegra bastante por ver a atuação desses meninos e meninas nos mais diversos campos profissionais, o licenciado em química, como eu disse, é preparado para atuar na educação básica, mas hoje eu tenho licenciados em química em indústrias, na Coca-Cola, na cervejaria, né, seguindo carreira para alcançar as outras atribuições também, junto ao Conselho Regional de Química, e eu acho que deve ser assim também, né, na biologia, nas engenharias, na medicina veterinária, esses meninos expandem e vão procurando atuar onde é possível e crescendo profissionalmente, né. Na verdade, vou fazer uma dentro da sua fala, eu acho que é justamente o que você falou sobre o perfil generalista, então, na verdade, pelas reduções de fargolhárias dos cursos de graduação, a gente tem cada vez mais disciplinas mais compactadas, cujo interesse principal é formar um profissional apto a correr atrás da área de especialização, então, como eu apresentei aqui no curso de medicina, e a mesma coisa vai ser referente aos outros cursos, você tem uma base teórica, uma base prática daquela área que você quer seguir, mas a criação do teu profissional ao longo da graduação, ela vai muito além da nossa matriz curricular, então, o aluno que acaba formando, isso é uma característica que a gente tem hoje em dia, e a Amanda está aí, também, a nossa aluna, e vocês podem falar também a respeito, que é o próprio aluno que vai terminar de construir a matriz curricular dele, pensando no que ele tem interesse de trabalhar como profissional na matriz. E as habilidades e competências precisam ser despertadas na graduação inicial, e isso é possível e é necessário ser feito junto entre docente e discente, o despertar dessas habilidades e competências para que ele se perceba nessa formação, procure descobrir quais os seus anseios e as suas preferências, porque nós vamos visualizar preferências dentro das áreas de atuação para prosseguir a vida estudando, né? Aprender a aprender. Eu acho que... E uma coisa importante a ser dita, eu imagino, é para que os estudantes prestem bastante atenção, né, Renata, nos tipos de cursos oferecidos hoje no nível superior, na qualidade dos professores que atuam, na estrutura curricular, na validação junto ao MEC, sabe? Por quê? Porque é um tempo precioso de formação que você vai ter e que você precisa valorizar. então, nós estamos aí enfrentando esse contexto de ensino remoto, mas os nossos cursos são presenciais, né? Deu muita saudade quando a gente visualizou aquele vídeo de laboratórios, de espaços, né? Ali no ICT mesmo, a gente tem um espaço amplo que a gente chama de rodoviária, onde estudantes e professores se encontram, mais estudantes. Eu vivi muito aquele espaço, morro de saudade e a gente vai voltar, se Deus quiser, pra esse presencial, né, gente? Tô só ampliando a nossa roda de conversa aí pra ser uma roda de conversa. Tem, fique à vontade, gente. Vou dar um pitaco aí de conversar. Que é legal dar um pitaco aí também, mas que fiquem os alunos também, né? Pra conversar com a gente. eu acho que sim, os colegas colocaram essa interface que há entre, né? Nós temos no curso de biologia, no Instituto de Biosciências, nós temos dois cursos de graduação, né? A licenciatura e bacharelado, como eu já havia dito. Eu atualmente estou na função de coordenadora de curso da licenciatura, né? E nós temos dois departamentos. Esse departamento, esses dois departamentos de biologia e zoologia e de botânica e ecologia acabam atendendo vários cursos de vocês, a engenharia florestal, né? A química também atua com a gente. O professor Ciro falava da parte da taxonomia, nós temos ali o professor Liano, que trabalha também nos cursos de zootecnia, de engenharia florestal também, agronomia. Nós temos o professor Fernando Zaguri também, que trabalha com essa questão da zoologia, né? em outros cursos. E o curso é bastante rico, é bastante amplo também, né? Ciências Biológicas. E aí talvez o Cláudio possa depois falar um pouco dessa experiência dele em relação aos laboratórios, né? Que a gente tem no Instituto de Biosciências e eu sempre falo com meus alunos, eu pego os alunos do primeiro semestre, eu pego no primeiro semestre e depois volto a trabalhar com eles no final do curso, né? E eu digo assim, vivem-se a universidade. A universidade, né? Eu falo como vocês estavam dizendo aí, o início dessa formação que não se dá só na universidade, né? Mas é ali que você vai ter esse acesso ao conhecimento mais sistematizado, que você vai aprender a estudar, que você vai aprender a ter uma iniciação, a pesquisa, né? Então, é muito importante que vocês vivenciem os diversos espaços que a universidade oferece. E não só no nosso curso, né? Ontem, na abertura do evento, o reitor, ele dizia da importância da gente visitar os outros cursos, né? Porque estamos formando, no caso das ciências biológicas, a gente forma professores, né? Para educação básica, pesquisadores, né? Professores também que se continuarem no curso de mestrado e doutorado possam vir a ser professores. Eu sou egressa desse curso aqui também. Temos outros colegas também egressos, né? Desse curso. Mas é importante que a gente pense também nessa formação mais ampla desse profissional, né? A gente não é só um curso voltado para atuação no mercado, mas é de um profissional que pense a função daquele profissional que você está se habilitando, né? Que pense a função da escola, por exemplo, no caso da licenciatura, que pense a atuação do papel do biólogo em uma região como a nossa, né? Aqui, inserida no contexto da Amazônia, no contexto do Pantanal, com toda a riqueza, beleza, mas também problemas, né? Eu sempre falo, a UFMT tem 50 anos, né? Nós estamos inseridos aqui, querendo ou não, a gente participou do desenvolvimento desse Estado nesses 50 anos, né? Então, olhar para qual é o papel desse profissional na inserção só no Estado, como é que a gente está pensando o desenvolvimento do Estado, não só para um setor, né? Da população, é bastante importante. É uma discussão que a gente faz com os discentes também no curso. Os alunos podem participar, né, gente? Podem conversar com a gente, é uma roda de conversa. O que vocês gostariam de deixar para os alunos que possivelmente assistam? O que mais vocês falariam? Acho que a gente tem um tempinho aí, né, Yolanda? Sim, sim. É isso que eu estava falando porque eu estava com o microfone desligado. Os alunos quiserem falar para os alunos, eles gostam muito de escutar o feedback dos alunos, como é na universidade, o que vocês têm para falar para os alunos aí do ensino médio, dicas. Vou puxar a fila, então. Bom, eu acho que o que as professoras, os professores comentaram é muito importante, principalmente na parte de vivenciar a universidade, aproveitar o que ela oferece. então, é assim, muitos dos nossos professores da engenharia florestal comentam, ah, vocês não vivem mais o curso que nem a gente vivia antigamente, sabe, ficava ali o dia inteiro praticamente, se divertia, lógico, não só de estudo a gente tem que viver. O estudo é importante, mas nós temos que ter ter, né, nossos momentos de lazer. Então, o FNT é um lugar, assim, maravilhoso para quem tem a curiosidade, a ambição, tem essa proatividade. Então, assim, se a pessoa, ela tem essa desenvoltura, ela, assim, aproveita ao máximo, entende? Eu, assim, pude aproveitar um pouquinho, né, aproveita ainda conforme posso, fazendo pesquisa, sempre dando aqueles, que nem vocês comentaram, o pitaco nos outros laboratórios, participando, tendo um bom relacionamento com os professores, com os colegas de curso, entende? Porque aqui ninguém é rival, somos todos colegas, todos profissionais da mesma área, inclusive de outros departamentos, que nem comentaram aí, totalmente fundamental para nossas atividades, a química, a biologia, a veterinária também, de certa forma, tem áreas da engenharia floresta, que aborda a veterinária também, então, é assim, para aqueles que querem ingressar no ensino superior à UFMT, é fora de sede, para quem quer viver uma universidade, viver uma graduação, eu acho que eu, como graduando da engenharia florestal, tenho isso para dizer a vocês e é isso. obrigado, Vitor, alguém mais? Eu compartilho da ideia, se tem uma coisa que eu deixo aqui para os próximos que vão entrar na universidade, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, aproveitem para entrar em laboratórios, para fazer esse intercâmbio entre cursos, para não ficar preso só em no seu próprio curso, porque talvez na biologia, por exemplo, a gente tem aluno que não pode acabar não fazendo, não conhecendo outros cursos, acaba tendo uma visão um pouco fechada de como as coisas acontecem e tal, a universidade ela proporciona que você conheça outros cursos, como que as coisas acontecem em outro âmbito, tem vários grupos de discussão sobre políticas, sobre filosofia, sociologia, sobre uma série de fatores, a biologia mesmo tem professores da química, tem professores da física, professores da geologia e faz bastante esse intercâmbio entre várias disciplinas, vários cursos. A biologia, o IB também, tem vários laboratórios de microbiologia, tem laboratório de genética de peixes, também tem coleções, coleções zoológicas de mastozoologia, de herpetologia, tem uma das maiores coleções da América do Sul de escarabióides, que está aí sobre cuidado do professor Fernando. e sempre esses laboratórios, os professores sempre estão dispostos a falar um pouco, a conversar sobre o assunto que eles trabalham, eles são sempre muito amigáveis, sabe, não são nem um pouco costis quando você chega para conversar sobre o trabalho deles, ou pedir alguma informação, enfim, são um ambiente muito agradável, muito aconchegante. Eu compartilho das ideias de mais discentes e aquilo que os professores colocaram, da importância de viver a universidade como um todo. Então, assim, é muito importante, eu dou essa dica aos futuros, às futuras pessoas que vão ingressar dentro da universidade, que nós vivenciamos tudo aqui, todas as oportunidades que a universidade oferece, ensino, pesquisa, extensão, em convivência, a professora Elane citou a rodoviária lá no ICT, onde a gente convive, mas, assim, os outros institutos, outros departamentos também têm seus espaços de convivência, que a gente citou isso até porque é um espaço onde a gente está mais adaptado, nossa habitat, vamos dizer assim, mas, assim, existem outros espaços, a importância, assim, de se relacionar com as pessoas dos outros cursos, porque a universidade é isso, é o universo de conhecimentos, não é só a gente fechar as portas dentro do nosso departamento, instituto, faculdade, e, ok, não, é muito importante a gente trocar experiências com outros cursos, e também a química tem também várias oportunidades de laboratórios de laboratórios da química específica, nós temos laboratórios de pesquisa em bioquímica, em química de produtos naturais, em eletroanalítica, enfim, várias linhas de pesquisa dentro da química específica, além da educação química, então, assim, é o maior, acho que o conselho principal, né, para quem vai entrar na universidade, é aproveitar as oportunidades, porque tudo isso, né, tudo isso faz parte da nossa formação pessoal e acadêmica. Amanda, gostaria de falar? Gostaria só de acrescentar para as colegas de vivenciar a universidade, gostaria de comentar também que a veterinária também tem várias relações com outros cursos, a gente tem os professores José Roberto, Bibiana, né, do setor de química, tem o Liano também, que dá genética básica para a gente, da biologia, então, é isso, gente, não fiquem pensando que precisa estar no quinto, sexto, sétimo semestre para vocês começarem a fazer projetos, desenvolver pesquisas, estágios, aproveitem isso desde o primeiro semestre, isso que eu achei bem interessante, porque os meus veteranos, meus professores, quando eu entrei na faculdade, já falaram, ó, procurem estágio quanto antes, quanto mais melhor para vocês se identificarem, né, como eu falei, eu no primeiro semestre não sabia nada de anatomia, já fui fazer estágio em cirurgia e eu aprendi muito, até a hora que eu tive a matéria, tinha muita coisa que eu já sabia, tive muita facilidade, pesquisa também desde o primeiro semestre, eu fui tendo relações com os professores, sim, boa convivência, né, que isso ajuda muito, muito mesmo, porque às vezes a gente quer fazer, por exemplo, o meu TCC, eu já pedi opinião para alguns professores, e se eu não tivesse contato com eles, talvez eu fosse ter um pouco de vergonha, né, coisa do tipo de me aproximar deles, mas isso ajudou muito, ter boas relações com os professores, boa convivência com os outros alunos, e a principal diferença que eu vi, assim, que fez muita diferença para mim, foi começar as pesquisas, os projetos desde o primeiro semestre, gente, não esperem, no quinto semestre, no sexto, desde o primeiro semestre, já conversa com o professor, fala, professora, eu gosto da sua área, será que o senhor pode me ajudar, tem alguma pesquisa que o senhor pode me incluir, né, e essa é a dica que eu dou para vocês, vivam, vivam, né, a universidade, os projetos de pesquisa, de extensão, de ensino, e eu tenho certeza que vocês vão estudar muito bem na carreira profissional que vocês escolherem, qualquer que seja ela. Ok, mais alguém quer colocar alguma coisa? Não tem perguntas do YouTube, mas se alguém quiser colocar mais alguma coisa? Eu acho que eu posso fazer um destaque, na última fala aqui mesmo, da Amanda, que ela falou algo muito importante, né, a universidade, ela se sustenta em cima desse tripé, que a gente fala muito disso aqui na universidade, né, tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, sigam o conselho dos estudantes que falaram aqui, né, mergulhem no mundo universitário, comecem a aprender, a aprender, comecem a perceber qual é a sua área de afinidade, se desenvolva, amplie os seus horizontes cognitivos, leia, participe dos eventos, participe das disciplinas de forma proativa, se envolva com a pesquisa, né, participe dos projetos de extensão, que são inúmeros, né, na verdade não são inúmeros, eles podem ser contados, né, são muitos, são diversos, e assim, a gente sai transformado, né, eu acho que a universidade tem essa capacidade de nos transformar, de ampliar os nossos horizontes, de permitir que a gente atue no mundo, né, de uma forma mais organizada, mais sistematizada, passe a entender o que é ciência, como se faz ciência, inclusive pra lidar com esse contexto conturbado que a gente está, né, sobre o que é ciência, isso é ciência, aquilo não é ciência, enfim, isso é um pouco ou parte do conselho que a gente pode dar, se é que a gente pode aconselhar alguém nesse momento. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, gente, obrigada a todos, foi excelente as apresentações, as falas de vocês, muito obrigada, vamos encerrar, então, essa sala, né, e eu gostaria muito de agradecer vocês pela participação, em nome de todos do evento, tá, foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Vou encerrar, então, fique à vontade. Obrigada a todos que participaram. Obrigada, tchau a todos. Tchau, gente. Muito obrigado, uma boa tarde.